Por outro lado, os rapazes a quem aqui me apresentou começaram a ser muito simpáticos comigo. No início, parecia que tinham me confundido com uma riquinha inacessível. Mas depois que começamos a conversar, me acharam sociável e divertida e diziam que gostariam que aquele grupo voltasse a se encontrar. E nós nos encontrávamos cerca de uma vez por semana. Uma vez, fomos todos para a cidade de um dos meninos nadar à beira-mar. E enquanto estivemos lá, eles também foram muito prestativos comigo, cuidando para que eu não ficasse entediada com sede ou qualquer outra coisa. Aos poucos, vi que era mais divertido estar com eles do que com meus próprios amigos homens. Não apenas por causa da maneira como me tratavam, mas também pela vitalidade que tinham, pela paixão com que discutiam a teoria da educação em todas as oportunidades. Isso me atraía neles. E o que mais me atraía era o rapaz que tinha sido o primeiro a falar comigo no Izakayá. No começo, ele era o mais atencioso comigo, mas conforme todos começaram a me tratar com simpatia, ele passou a manter distância. Percebi que era com ele que eu mais concordava quando todos debatiam e que eu estava sempre com os olhos nele, e só nele. Aqueles estudantes do Departamento de Educação discutiam sobre o tema com tal intensidade que tive certeza de que todos queriam se tornar professores, mas ele era o único que tinha isso em mente. Todos os outros queriam ser funcionários públicos e mudar a política educacional através disso. Mas se vocês não tiverem experiência em sala de aula, ele sempre contra-argumentava. Como poderão revolucionar a educação? A maneira como resistia a eles o tornava ainda mais másculo e atraente aos meus olhos. E aí